A luz é um bom lugar e vai fazer seus sonhos se realizarem É só você acreditar que uma nova estrela vai poder brilhar Alguém você me arra a despegar, não finge nunca o que vai ser A luz é um bom lugar e vai poder brilhar Todo o tempo de você Arrua a luz em algum lugar e vai fazer seus sonhos se realizarem Sabe em todos os olhos? A luz é um bom lugar e vai poder brilhar A luz é um bom lugar e vai poder brilhar A luz é um bom lugar e vai poder brilhar A luz é um bom lugar e vai poder brilhar A luz é um bom lugar e vai poder brilhar A luz é um bom lugar e vai poder brilhar A luz é um bom lugar e vai poder brilhar A luz é um bom lugar e vai poder brilhar A luz é um bom lugar e vai poder brilhar Obrigada gente A luz é um bom lugar e vai poder brilhar A luz é um bom lugar e vai poder brilhar A luz é um bom lugar e vai poder brilhar